No governo Paulo Souto, por decreto contra uma lei, foram cortados 40% do vencimento máximo dos auditores e dos agentes do fisco. No governo Paulo Souto, os servidores da saúde municipalizados tiveram suas gratificações cortadas. No governo Paulo Souto, diversas unidades de saúde foram descredenciadas do Plan CERN, prejudicando os servidores da justiça e todo o funcionalismo público. O governo Paulo Souto não realizou concurso paramédico e arrochou o salário da categoria. No governo do DEM, o piso salarial dos trabalhadores em educação era menor que o valor do salário mínimo. Paulo Souto, inimigo do servidor público.